Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Passos Calçados, passo a passo com você. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vitrovox, pra quem leva a qualidade a sério. TVC, agora. Fala, galera. Beleza? Tudo pronto pra já já começar o TVC Agora dessa sexta-feira? Notícias de economia. Ontem teve a reunião do MS Empreende Mais. Notícias do setor policial de Campo Grande, onde inclusive um helicóptero que já pertenceu ao narcotráfico caiu. E, claro, hoje tem o sorteio da promoção A Casa dos Sonhos. Bora, TVC Agora! Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora, o Departamento de Trânsito de Três Lagoas, realização de cadastramento de idosos para utilização de vaga especial. Em instantes, você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Olá, pra você que acompanha o TVC Agora, nós vamos te contar a história de uma aldeia indígena que quase foi extinta aqui em Mato Grosso do Sul. Já já você acompanha a matéria completa. Olá, pra você que acompanha o TVC Agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito da arborização em Três Lagoas. Já já todos os detalhes. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira maravilhosa, 19 de abril de 2024. Sabe que dia é hoje? Deixa o meu amigo Ivarê se divertir. Bom, hoje é dia dos povos indígenas. Hoje também é dia do exército. Ao vivo pela sua TVC HD Canal 13.1 e claro, pelas plataformas digitais. O TVC Agora, bom dia, bom dia, Mari. Não, diretor. Pelo amor de Deus, diretor. Vai. Israel. Aê, diretor. Bom dia, meu amigo Israel. Segura a sua emoção. Não dá. Segura a sua emoção. Porque o povo de casa quer ouvir. Não quer? Oh, como não quer? Como é bonito ver o rico viver. Gente do céu. E o rico até de preto tem brilho, né? Olha. Como assim? Mas é o preto que dá o glamour. Tem cheiro. E o rico também tem o tal do cheiro. E é bom, viu? Bom dia, Mari Verdana. Muito bom dia, meu amigo Israel. Você também está elegantíssimo. Vai. Mas não é pra menos. Vai. Não é pra menos. Porque hoje, gente, sexta-feira, 19 de abril, tem sorteio da nossa promoção. E eu, Israel Espindola, toda a nossa equipe, estamos aqui ansiosos pra saber quem será, quem serão, né? Os sorteados. Agora sim, muito bom dia pra você, nesta sexta-feira, que nos acompanha em mais um TVC Agora. Viu? Muito bem. Tá vendo essa energia? Vocês estão sentindo? Alta astral. É o vale que já caiu na sua conta, dona Mari. É? É. Já caiu na sua? Vai lá dar uma espiadinha lá no banco do Brasil. Você vai ver lá as cifras. Olha que eu não olhei ainda. Mas fico muito feliz. Se você está falando que caiu, é porque caiu. Se a Mari sacar o que caiu no vale, Três Lagos fica sem dinheiro. Nossa Senhora. Os terminais ficam sem dinheiro. Estou recebendo, Deus. Estou recebendo. Vamos seguir o roteiro, dona Mari? Vamos. Se não, o chefe está lá nos assistindo e liga comigo. Olha só, no programa de hoje, nós vamos saber como que foi a reunião da Associação Íntegra, né? Integra Costa Leste. Integra, né? Pois é. Associação Integra Costa Leste. Hoje nós vamos saber. Eu estive lá. Você foi? Fui lá. Que legal, Daniel. E olha, é muito legal mesmo. Sabe por quê? Porque reúne todos os 11 municípios da região leste de Mato Grosso do Sul e eles discutem ações e aí os erros também, para que os municípios que estão se industrializando possam aí fomentar ainda mais a economia. Já, já. Olha. Eleições 2024. Eita. Sim, está chegando a hora de irmos às urnas, escolher o prefeito, vice-vereadores. Diante disso, o cartório eleitoral vai estar aberto amanhã para atender você, querido eleitor, né? Que está com pendências no Tribunal Regional Eleitoral. Muito bom, Israel. E olha, campanha educativa é realizada na Circular da Lagoa. E hoje tem sorteio da promoção que é o sucesso. A Casa dos Sonhos. Nós iremos... Está geladinha, hein, filha? Pelo amor de Deus. Está gelada, né? Ó, nós iremos conhecer as pessoas que irão participar da terceira gincana da promoção. Me lembro como se fosse ontem. Ainda, pique de título. Um menino de tudo falando da primeira gincana. Que ainda ia acontecer, né? Nós estamos na terceira, hein, dona? Pois é, Israel. Eu estou torcendo aqui para o pessoal que já está comprando nas empresas parceiras. Já está preenchendo o QR Code. E eu até gravei um story falando a mais pura realidade. Gente, são inúmeras lojas que estão, né, na parceria dessa promoção maravilhosa para realizar o seu sonho. E que você não precisa... Ah, eu vou ter que deixar um dinheiro aqui para mim participar da promoção. Não. Você vai comprar coisas do seu dia a dia que você precisa. Abastecer o carro, trocar a lente do seu óculos, comer aí um lanche da tarde, né? Então, assim, tem muitas coisas. Você falou em lanche, lembrei de uma empada. É, ali do Kittuds. Sabia que era do Kittuds. Tem empada, horário de almoço. Gente, enfim, compre e concorra, porque, olha, é a casa do seu sonho. A gente fala aqui todos os dias. Todos os dias. Não tem boca, não. Mari Verdam, facebook.com.jpnews.ms, facebook.com.cultura.tvc, comenta, curte, compartilha, tá bom? Exatamente. Porque hoje a casa está cheia, hoje nós temos reportagens especiais, hoje nós temos também convidados, né? Sim, especiais. A dona Maju. A dona Maju já está aqui. A Maju? A Maju. É? Lá da rede de postos Sete Mares. Calma, vocês vão ver. Daqui a pouco vocês vão conhecer a nossa Maju. Exatamente. Vamos que vamos? Bora. TVC Agora está no ar. TVC Agora. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo três lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade, elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Operação Preço Baixo Lojas G. Tem descontos incríveis esperando por você. Garrafa de pressão inox 1 litro de R$ 119,99 por R$ 89,99. Cadeira com pé de madeira de R$ 149,99 por R$ 99,99. Espelho redondo com alça 61 centímetros de R$ 169,99 por R$ 109,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Operação Preço Baixo Lojas G. Oferta Interdível do Instituto Visão Solidária. Compre um e leve três. Lente Visão Simples mais Antirreflexo mais Filtro Azul. 12 vezes de R$ 19,99 sem juros. Preço único nas armações. Por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de abril de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! Vem pra rede! No Jardim Primaveril, mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Mais um final de semana que se aproxima e bem diferente do anterior, viu gente? Ainda mais quando falamos em tempo e temperatura. Pois é, final de semana passado foi muito calor e muita chuva, né? Esse, temperatura amena, nem muito calor e nem muito frio e também sem previsão de chuva. Hoje mesmo nós começamos o dia na casa dos 19 graus, né? De temperatura e a máxima chega aos 30 graus. E o dia hoje será o quê? Ensolarado aqui em Três Lagoas. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora pra saber. Olha que dia maravilhoso! Um diazão pra você viver, trabalhar, correr aí atrás dos seus objetivos, né? Olha, Três Lagoas, céu aberto, não temos nuvens, não temos previsão de chuva. Pois é, essas são as imagens aqui da janela do TVC agora. Amanhã, sabadão, as temperaturas continuam assim. Tempo aberto, dia ensolarado e as temperaturas não passam dos 32 graus. Que delícia, né, gente? A gente tá acostumado aí com 40, 41, 43 graus. E amanhã, na verdade, nesse final de semana, 32 graus de máxima. Vamos saber aqui como que fica nas outras cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Abrindo aqui, então, no nosso painel, ó, mínima de 18 graus e máxima de 32 graus em Três Lagoas amanhã. Breslândia, mínima de 16 e máxima de 31. Água clara, mínima de 17 graus e máxima de 32. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 20 graus e máxima de 32. Paranaíba, mínima de 20, máxima de 32 também. Inocência, mínima de 18 graus e máxima de 32 graus. Aproveitem, aproveitem essa temperatura, esse clima ameno, porque, olha, na semana que vem, volta tudo ao normal, viu? Calor intenso aqui em Três Lagoas. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari. E a ONU, Organização das Nações Unidas, Unidas, reconhece Três Lagoas como uma das 34 cidades do Brasil com a gestão de excelência em arborização. Acompanhe a reportagem. O programa reconheceu 200 cidades no mundo. Entre elas, apenas 34 são brasileiras e duas em Mato Grosso do Sul, sendo Três Lagoas e Campo Grande. O biólogo da Secretaria do Meio Ambiente, André de Figueiredo, falou sobre essa certificação que Três Lagoas recebeu. Esse certificado, o Tourism of the World, é um certificado que privilegia cidades que têm a melhor gestão na arborização urbana. É uma certificação internacional, que hoje no mundo temos 200 cidades, em 22 países, que contém essa certificação. No Brasil, nós temos 34 cidades que estão contempladas. E no Mato Grosso do Sul, somente duas, Campo Grande e Três Lagoas. Pela gestão da arborização que a gente tem, uma vez que a gente cumpre os pré-requisitos que o programa exige. O biólogo explica quais são os requisitos necessários para o município receber a certificação. Bom, o programa exige cinco padrões de reconhecimento, para você estar sendo reconhecido. O primeiro padrão é que a cidade tem que ter um órgão responsável pela arborização. No caso, uma pessoa responsável, um órgão responsável. No caso, aqui a gente tem a Secretaria do Meio Ambiente. O segundo padrão, a cidade tem que ter uma legislação, vamos dizer assim, que rege a arborização urbana. Qual é a melhor forma de manejo, o que você pode fazer ou não, quais são as penalidades caso você não cumpra. E no caso, a gente tem também. O terceiro passo que era o que faltava para a gente era o inventário florestal, que foi feito um inventário através de análise de imagens via satélites. A gente conseguiu estar executando no ano passado, através do CIT, Sistema de Informação Territorial da Prefeitura de Serra de Lagoas. E a gente conseguiu estar levantando a cobertura de docel, de copa de árvore da cidade, que hoje está em torno de 982 mil metros quadrados. Essa é uma análise prévia, mas pode ser que isso dentro da área urbana, sem contar as áreas rurais. O quarto padrão seria a Prefeitura destina um orçamento para a manutenção dessa arborização. Então, a gente tem o viver municipal, tem a Secretaria, toda a equipe de manutenção, os equipamentos. E o quinto passo é a celebração do Dia da Árvore. A celebração que a gente celebra é a árvore e que isso a gente já realiza todos os anos, no dia 21 de setembro. No início desse ano, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente começou um projeto para plantar mil árvores em três lagoas. O ano passado, a Secretaria plantou em torno de 600 árvores no município e esse ano a gente já entrou com o projeto Mil Árvores, que começou no dia 5 de janeiro na Lagoa Maior, na área da Lagoa Maior, no plantio na PRF, aqui na área da PRF, onde foram plantadas 15 mudas, mas desde o início do projeto já foram plantadas em canteiros centrais 286 mudas. E a gente vai até o final do ano, a nossa intenção é conseguir até plantar mais do que mil árvores, claro, quanto mais melhor. Por enquanto, a gente vai concentrar os esforços aqui na área da Lagoa Maior, na área da Lagoa Maior, com plantios de espécies nativas, algumas espécies frutifas, pedido até do prefeito Ângelo Guerreiro e do secretário Mauro de Grande, que a gente plantasse algumas frutíferas também, para estar ajudando a atrair a fauna, para que ela retorne na área da Lagoa Maior. E vamos continuar depois, que terminando na Lagoa Maior, a gente vai expandir para outras áreas da cidade, segundo a Lagoa, as novas praças, creches e tudo mais. De acordo com o levantamento realizado pela Secretaria do Meio Ambiente por meio de satélite, Três Lagoas tem 196 mil árvores e a espécie mais predominante é o oiti e o ipê. Para o biólogo, Três Lagoas é uma cidade bem arborizada. Três Lagoas é uma cidade bem arborizada, é muito quente, mas é uma cidade bem arborizada. Apesar desse calor, a gente tem bastante mudas plantadas nas cidades, só que ainda estão em fase de desenvolvimento, né? Mas a gente sempre pode melhorar, e o intuito desse programa, dessa certificação que a gente recebeu, é realmente isso, que a cidade cada vez evolua mais, né? E que a gente consiga melhorar, que a gente consiga... Porque a árvore é um bem comum, entendeu? Não importa a língua que você fale, o país que você vive, a árvore é importante para todos, né? E quem quiser contribuir com a arborização de Três Lagoas, pode procurar o viveiro municipal e pegar as mudas. Isso, só pode entrar o viveiro municipal, A pessoa leva o documento pessoal dela, pode estar retirando essa muda lá no viveiro, sem problema algum, tá? Todos os meses a pessoa pode estar retirando. Muito bem, você pode passar no viveiro, retirar a sua muda e fazer um bem, não só para o meio ambiente, mas como para você mesmo. Porque uma árvore plantada em casa, como esfria, e deixa o ambiente muito mais agradável, não é mesmo? Mari Verdam... E também Maria Júlia, da Rede de Postos Sete Mares. Marju, seja bem-vinda! Muito obrigada, Mari. Que saudade que eu estava de vocês. Eu também, muita saudade de vocês. Olha, a gente vem falar aqui de uma coisa muito boa para você, como sempre, né? A gente sempre vem falar, dar uma notícia, uma informação da Rede de Postos, e eu fiquei sabendo que teve aniversário essa semana. Isso mesmo, Mari. Na segunda-feira, o Sete Mares, o Posto Sete Mares, completou sete anos de história. Nós fizemos uma festa, foi incrível, fantástico. Queria agradecer a todo mundo, Mari, que participou, que esteve ali na nossa comemoração, que usufruiu de todas as... O evento todo, né, que nós montamos para os nossos clientes. Teve piscina de bolinha, pula-pula, pintura facial, pipoca, muita comida, muita música. Brindes. Brindes. Nós fizemos mais de 15 sorteios no dia do aniversário do Sete Mares. Foram sete sorteios de sete litros de combustível em cada um. Olha isso. Para comemorar esses sete anos, é o posto que leva o nome da rede, então ele merece essa festa aí. Com certeza, gente. E nós tivemos uma decoração, Mari, toda a temática de fundo do mar, incrível, teve muita foto, muita coisa legal. Gostaria de agradecer a todos os parceiros também que estiveram conosco. Olha, tudo que vocês merecem e também os clientes merecem. A gente fica muito feliz. Só que, Maju, seguinte, ainda tem prêmio, ainda tem presente, ainda pros clientes, né? Com certeza. Além dessa festa, além de toda a qualidade nos nossos serviços, produtos, nos nossos combustíveis, excelência em atendimento, a rede de postos Sete Mares está sempre preocupada em oferecer o melhor pros seus clientes. E nada melhor pra encerrar esse mês de abril, que é o mês dos Sete Mares, com um sorteio fantástico. Mari, a rede de postos Sete Mares estará sorteando uma bicicleta novinha, com um super parceiro nosso. Essa bicicleta, o sorteio vai acontecer no dia 30, pra fechar o mês com chave de ouro, né, Mari? Com certeza. Afinal de contas, Sete Mares merece. E aí, no dia 30, às 7 horas da noite, em live, nós faremos o sorteio. E pra participar é muito simples, né, Mari? É isso que eu ia te perguntar. Como que faz? É só estar indo até o posto Sete Mares e consumindo, ou em nossas conveniências, ou na pista de abastecimento, pedir no caixa o seu cupom, preencher com as informações corretas e depositar na urna. No dia 30, em live, nós vamos ligar pro ganhador e este precisa responder quantos anos o Sete Mares completou este mês. Muito fácil, né, Mari? Muito fácil, gente. E lembrando, Marju, que é só, então, no Sete Mares. Só no Sete Mares, isso mesmo. Você que é cliente dos outros postos da rede, pode participar também, indo até o Sete Mares, consumindo qualquer produto, ou nas nossas pistas de abastecimento, pra preencher o seu cupom. Não tem problema. Certinho, então, gente. Olha, fica aí o recado. Rede de postos Sete Mares, presenteando você, que é cliente. Marju, muito obrigada. Obrigada, Mari. Um ótimo final de semana. Pra nós todos. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. Obrigado, Marju. Um beijão pra você e um ótimo final de semana. Pra você e, claro, pra toda a equipe da rede de postos Sete Mares. Lembrando, ó, pode passar lá, que a conveniência dele já está preparada pra atender você. É, tô falando daquele isotônico que você gosta de tomar. Passa lá. Vamos até Campo Grande? Isso mesmo, vamos até Campo Grande? Porque por lá, ontem, um helicóptero acabou caindo. E esse helicóptero, meu amigo, é do governo do estado, mas já pertenceu aí ao narcotráfico. Quem tem os detalhes desse acidente aéreo é o repórter Gerson Wassoff. Inclusive, Gerson, parece que você tá aí no aeroporto de Santa Maria, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia pra vocês, né? Bom dia pra todos aí em Três Lagoas também. Eu estou aqui no aeroporto Santa Maria, onde teve a queda desse helicóptero ontem. Ventando muito por aqui. O sol também já deu as caras hoje aqui em Campo Grande, de forma mais rígida. Então, por mais que a gente ainda esteja aí com as temperaturas ainda amenizadas, né? Estamos aí em torno dos 20, 22, 23 graus. Mesmo assim, o sol já saiu com toda a fonte aqui em Campo Grande e também está ventando muito aqui no aeroporto de Santa Maria nesta manhã. Bom, levando pra vocês dar uma informação sobre essa queda do helicóptero, o que nós temos até o momento, tá? Ele estava ontem com quatro tripulantes da Casa Militar aqui no aeroporto de Santa Maria. Então, estava fazendo aí um voo aí pra realmente ver como estava a situação desse helicóptero. É um voo feito de prevenção dos equipamentos, um voo feito todos os meses, de prevenção. E ontem, então, durante o voo, depois de uns 20 minutos de voo ali no setel, mais ou menos, ele apresentou uma pane no motor. O motor realmente parou de uma vez e então o piloto, os dois pilotos que estavam lá, tiveram o que fazer ali. É um posto de emergência e também algumas manobras de emergência pra poder aterrissar aterrissar esse helicóptero com o mínimo dano possível aos passageiros que eles conseguirem. Essa é a parte. Ela, de fato, caiu, foi um posto de forçado, mas eles conseguirem fazer o posto porque ela não caísse com muita força. E ali os passageiros acabaram, nenhum deles ficou com um movimento grave. Então, isso foi um fato muito bom aqui nesta manhã, que a gente descobriu apurando hoje aqui nesta manhã, com a delegada que nos assistiu. A aeronave foi retirada agora aqui da pista. Ela caiu perto da pista aqui do aeroporto Santa Maria, próximo ao hangar do povo de Palmeiras, que é por aqui também que eu estou falando com vocês. Nesse momento, o barulho é que a aeronave está chegando e saindo aqui do aeroporto Santa Maria a todo momento, eu vim para cá acompanhar essa apuração logo cedo, quando a equipe da Polícia Civil e também da Força Aérea Militar estavam por aqui fazendo toda essa abarredura e fazendo as perícias ali necessárias, porque o que a gente sabe até agora, Israel, teve uma pane no fundo, mas não sabemos o motivo dessa pane. Então, isso ainda não nos foi relatado, isso ainda não foi descobrido. O fato é que o helicóptero caiu em um posto de emergência, como uma obra bem feita, pelo piloto. Então, dos quatro tripulantes, apenas um sofreu aí alguns ferimentos. Foi prontamente encaminhado pelo corpo, prontamente atendido pelo corpo de bombeiros que chegam perto do hangar deles e foi levado, então, para o hospital para receber mais atendimento que está lá. Mas, os outros três, só algumas escoriações, ficaram bem e realmente sofreu alguns ferimentos leves, com dores na coluna também. Essas são as informações que nós temos até o momento. Esse helicóptero que nós temos aqui na cidade de Campo Grande, pertencia a um outro, que é muito conhecido aqui no Brasil, muito conhecido também fora do país pelo tráfico de drogas e já ficou um tempo preso na penitenciária aqui de Campo Grande. Quando prenderam esse helicóptero, em 2007, esse helicóptero que era dele foi, então, dado à polícia e ao governo do Estado, na verdade, passou a utilizar e, dessa vez, apresentou uma porta no motor e todas as circunstâncias apuradas pela Polícia Civil e também pela Força Aérea, pela Polícia Civil, para apurar o que aconteceu, que é fato. Israel, essas são as informações que nós temos até o momento. Obrigado, Gerson Vassouf, trazendo as informações desse acidente aéreo que aconteceu ontem lá em Campo Grande, onde esse helicóptero que pertenceu ao narcotráfico acabou caindo. Esse helicóptero não pertence mais, foi confiscado e quem utiliza ele é o governo do Estado. Nós estamos com um pequeno problema no sinal aqui do áudio, principalmente do Gerson, né? O vento, ele está no aeroporto Santa Maria, para quem não conhece Campo Grande, tem o aeroporto internacional de Campo Grande e tem esse aeroporto que, inclusive, fica na saída para Três Lagos, que atende aí os voos domésticos, né? Os voos de fazendeiros e outras empresas de avião de pequeno porte. Está ventando muito, né? Lá na região de Campo Grande, por isso a gente teve que ter um pequeno probleminha para ouvir o Gerson. Mas a informação, a notícia completa deste acidente aéreo, você pode conferir acessando o portal RCN67. Gostei até de agradecer o Gerson aí pelo desempenho, né? E enfrentar todos esses problemas aí e trazer a informação para a gente. Obrigado, viu, Gerson? Mari Verdam. Olha, eu quero falar com você, que nos acompanha todos os dias, porque chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Gente, três primeiros meses você vai pagar apenas R$ 59,90 por mês. É uma oportunidade única, né? Única de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então corre, aproveite essa oferta imperdível de 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não pode, não deve ficar de fora dessa, viu? Então pegue o seu telefone, ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Aqui também tem o QR Code, ó, para você abrir aí a câmera do seu celular, espelhar nesse QR Code que tem todas as informações. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam, a senhora, por favor, pode vir aqui junto comigo. Isso. Cheguei. Muito bem. Agora começa o sorteio da promoção... Promoção à Casa dos Sonhos. À Casa dos Sonhos. Ô, diretor, depois você só me corrige. Tinha uma nota que eu precisava fazer... Do cartório. Do cartório, né? Então segura aqui, Mari. Segura. Por favor, vem aqui, fica aí que eu já volto. Bom, o cartório eleitoral de Três Lagos estará aberto a partir de amanhã para atender aí as pendências das pessoas que estão com situação irregular para o título de eleitor. Além disso, as pessoas podem também procurar aí o cartório para fazer aí a regularização de outros serviços que o título, que o cartório eleitoral presta. Tudo para que você chegue no dia da eleição com o quitado e em dia com o Tribunal Regional Eleitoral. Não apareceu aqui para mim, tá, diretor? Tá bom? Mas, enfim, o recado está dado. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse plantão e os dias... Ah, o plantão começa amanhã das sete da manhã até uma hora da tarde. Combinado? Então amanhã o cartório eleitoral aqui em Três Lagos estará atendendo em regime de plantão para a regularização de pendências com título eleitoral. Agora sim, vamos lá junto com a Mari Verdun para fazer o primeiro sorteio desta sexta-feira. Olha, vamos lá. Boa sorte para vocês que compraram nas empresas, que acreditaram. Esse é o primeiro passo, né, Israel? Primeiro. Primeiro passo. Então vamos saber quem serão os sortudos. Coloque o computador para processar os nomes. Mari Verdun, vamos saber quem são? Olha aí. Hudson Rodrigo, da Megatec. Nelson Arruda Conchi, Sete Farma. Lucas Diego Ferreira dos Santos, da Doctutes da Tene. Jéssica Rodrigues Chocoplasty. Lucas Dias, DMS Fibra. Angélica Paulino Marques, do Instituto Visão Solidária. Rita Lourenço da Silva, no Espaço VIP. Wanderson Barros, Multisoldas. Nilson Silva, da Comercial Mariano. Sueli Fernandes de Oliveira, Pet Shop Cat Dog. Tá aí, então. Calma, esses aqui são os primeiros. É? Temos mais sorteios em todos os fechamentos de blocos do TVC Agora. Temos sorteios e no final a gente junta tudo. Exatamente. E claro que se você estiver, não puder assistir ou se você escutou o nome de alguém, na verdade, liga pra essa pessoa e também vai estar todo o nosso portal RCN67, tá bom? Muito bem. Rápido intervalo que no próximo bloco tem pulseira de prato. Não saia daí. Bem-vindo à Leia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa à Leia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993-18-4073. A Leia casa com seus sonhos. Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária. Compre um e leve três. Lente visão simples, mais antirreflexo, mais filtro azul. Doze vezes de R$19,99 sem juros. Preço único nas armações. Por R$49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de abril de 2024. Consulte o regulamento. Operação Preço Baixo Lojas G. Tem descontos incríveis esperando por você. Lixeira com tampa, 7,5 litros, só R$12,99. Conjunto 5 potes de mantimentos redondos. Vira apenas R$24,99. Carrinho de boneca Baby. De R$59,99 por R$39,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Operação Preço Baixo Lojas G. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, R$9,99. Ômega 3, R$25,99. Talco Anjinho, R$9,99. Pomada Milagrosa, R$28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entregue em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados, fica na rua João Carrato, 160 100. Passos Calçados. Passo a passo com você. Muito bem, senhoras e senhores, neste bloco as ocorrências policiais, né? O bicho pegando e a polícia trabalhando doído. Trabalho de outurno. Uma denúncia anônima levou os militares da Força Tática até a rua Urias Ribeiro, onde supostamente haveria uma pessoa com ordem de prisão em aberto. A equipe foi até o local e, adivinha, prendeu o homem. Alfredo Neto, ao vivo comigo, direto da Praça do Alvorada, trazendo as notícias do setor policial. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. A polícia militar que está trabalhando a finco e está cumprindo bastante mandado de prisão. Ontem, em especial, a Força Tática cumpriu dois mandados, inclusive esse, que foi ali na rua Urias Ribeiro após denúncia anônima. Por volta de duas e meia da tarde, a polícia militar foi informada via 190 de que um homem foragido da justiça estaria em uma residência no bairro Jardim Progresso, na rua Urias Ribeiro. Os policiais de posse da informação passaram a fazer rondas ali na região quando conseguiram localizar o endereço aonde estaria esse homem escondido. Os policiais foram até a residência aonde conversaram com o cidadão, fizeram aí a checagem dos documentos dele e foi constatado, sim, em uma ordem de prisão expedida pela primeira vara de justiça de Três Lagoas, aonde o homem foi informado sobre o mandado de prisão e foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde ele passou por exame de corpo de delito, foi levado para a carceragem da primeira delegacia de polícia civil e ficou à disposição da justiça para a transferência para o Presidio de Segurança Média, aonde irá acompanhar o processo a qual ele responde em regime fechado. Está certo, Alfredo. Bom, além disso, durante a madrugada teve mais ocorrências também, Alfredo. Isso mesmo, Israel. Tivemos ações da Polícia Militar durante a Operação Cidade Tranquila para poder reduzir os números de furtos, de violência doméstica, também de agressões, inclusive pontos de aglomeração, como jonetes, bares e locais como esse, aonde tem a permanência ali de usuários independentes químicos e acabam causando algum tipo de confusão. Entre essas ações, durante a meia-noite dessa sexta-feira, a Polícia Militar, por meio da Força Tástica e do Getão, fizeram uma abordagem a um bar na Avenida Clodoaldo Garcia, lá no bairro Guanabara, aonde um homem de 30 anos que estava com mandado de prisão estaria ali tranquilamente tomando uma cerveja quando foi abordado pelos militares. Durante a checagem, nada de ilícito foi encontrado com esse homem ou nas dependências do comércio. Mas devido a esse mandado de prisão, o homem foi recolhido, levado para a DEPAC, aonde também passou por exame de corpo de delito e ficou à disposição da Justiça para ser encaminhado ao Presidência de Segurança Média para poder acompanhar o processo ao que corresponde em regime fechado. E locais como esse ainda vão ter mais fiscalizações, não só como aqui na Praça do Alvorada, como outros bares e lanchonetes a quais estão sendo alvos de reclamações de moradores, população em geral por conta, às vezes, do barulho, da aglomeração atrapalhando a trafegabilidade da via. Está chamando a atenção da polícia, que está colocando nas ruas em efetivo total para tentar coibir esse tipo de ação delituosa e tentar reduzir o número de reclamações, trazendo um pouco mais de tranquilidade para a sociedade de bem Israel. Está certo, Alfredo. Obrigado pela sua participação. Alfredo, aproveitar que você está ao vivo com a gente aí. Estamos vendo as imagens lá da Praça do Alvorada. Que dia mais lindo está fazendo neste momento aqui em Três Lagoas, hein? Céu de brigadeiro azul limpinho. O Alfredo, inclusive, vai virar a câmera ali para mostrar para a gente mais detalhes ali. Olha só, a Polícia Federal, a Avenida Ranufo Marques Leal. Temperatura agradável por aí, Alfredo? Na sombra está até gostoso, mas ficando um pouquinho no sol, está quente. Está ardido o sol, o sol ardido. Mas para quem vai sentar aí a sombra, vai tomar um tereré ou vai dar uma descansada na hora do almoço, está um clima gostoso, está um clima agradável. Obrigado, Alfredo, pela sua participação. Participação está aí, início do final de semana. E o Alfredo vai ter trabalho no final de semana, né? Sempre tem, né? Segunda-feira, você é meu convidado para acompanhar o Pulseira de Prata. Pelo amor de Deus, não vai querer ser o protagonista do Pulseira de Prata, tá? Juízo. Mari Verdam, eu já estou aqui contando as horas, porque tem bufunfa vindo por aí. Ô, se tem, meu amigo, o que tem é bufunfa. E olha, sabe onde, sabe como você ganhar? Comprando o título de capitalização que todo mundo ama, que é o MSCAP Filantropia Premiável. Gente, ao adquirir o título, eu sempre falo aqui, você estará ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a diversos prêmios. Neste final de semana, é dinheiro atrás de dinheiro. Olha só. A opção do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, 15 mil. E no quarto sorteio, 120 mil reais. Isso mesmo, 120 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Gente, eu falo para vocês e olha, dá para você acompanhar, você que está chegando agora, não sabe, dá para você acompanhar a transmissão ao vivo desse sorteio todo domingo às 9 da manhã, aqui, viu? Exatamente, aqui na sua TVCHD, canal 13.1. O MSCAP é regional, por isso é muito mais fácil de ganhar. Então, olha, compre, ajude e concorra. Boa sorte para você, Israel Espíndola. Prefeitura e representantes comerciais estiveram reunidos na sede do SEBRAE, na tarde de quinta-feira, para discutir ações que fortalecem a economia dos municípios da Costa Leste e Mato Grosso do Sul. Confira na reportagem. A região leste de Mato Grosso do Sul vive um bom momento econômico com a chegada de novas indústrias. Para cada novo empreendimento industrial, novas empresas são instaladas para dar o suporte. A cada nova empresa gera-se mais emprego e fomenta a economia local. Assim foi com Três Lagoas, com a chegada das indústrias. Diante desse cenário, vivendo o bom momento econômico, que prefeituras de 11 municípios fazem parte do Integra Costa Leste. O objetivo é levar ações que trarão impactos positivos aos empreendedores dessas cidades. Com o projeto Empreende Mais, como explica Sandra Marília, diretora técnica do SEBRAE Mato Grosso do Sul, diretora técnica do SEBRAE MS. Empreende Mais é um projeto em parceria do SEBRAE Mato Grosso do Sul com o governo do estado, através da Semadesc, que traz para a região da Costa Leste os investimentos que serão desenvolvidos no curto e médio prazo. É uma oportunidade das lideranças dialogarem com o governo, dialogarem com o SEBRAE e alinhar o plano de desenvolvimento contido para este território. O Integra Costa Leste já é um movimento de lideranças consolidado neste território e essa é uma oportunidade de trazer, de dialogar, de compartilhar e ter um único objetivo para esta região. Mato Grosso do Sul possui um PIB industrial de mais de R$ 25 bilhões, equivalente a 1,3% da indústria nacional. Atualmente, emprega 130.796 trabalhadores na indústria. É o 13º menor PIB do Brasil, com R$ 125 bilhões. Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Indústrias, o CNI. Na região leste, a indústria de fabricação de celulose, papel e produtos de papel movimentam mais de R$ 11 bilhões. E com esse boom positivo na economia, que o governo de Mato Grosso do Sul tem projetos para todos os municípios da Costa Leste, como pontua o secretário executivo da Semadesc, Bruno Gouveia Bastos. Bom, Mato Grosso do Sul, eu ando dizendo que passa por ser o melhor momento econômico da história do Estado. Ano passado, a perspectiva, nós temos crescido 6,6% e isso gera um desenvolvimento econômico local muito grande. A Costa Leste está no centro de toda essa matriz econômica, com novos investimentos. Nossa captação de investimento privado só no passado, em todo o Estado, foi R$ 17 bilhões e muito advindo da Costa Leste. Então, o Estado tem um olhar especial para essa região, tanto para esses novos grandes empreendimentos, quanto para os médios e pequenos que podem aproveitar essas oportunidades para ser grandes fornecedores dessas empresas. A ideia é reunir os municípios que fazem parte do Integra Costa Leste, levar conhecimento para que eles possam falar a mesma língua. Assim, aproveitar o bom momento que vive a economia. A ideia de reunir com essas lideranças públicas e comerciais é que leve essas ações para fomentar o empreendedorismo em todas as esferas da sociedade, como prestadores de serviço. Somente no primeiro trimestre de 2024, a exportação de industrializados de Mato Grosso do Sul atingiu 1,361 bilhões de dólares, o maior valor da exportação já alcançado pela indústria estadual no período de janeiro a março. O crescimento foi de 14% se comparado com o mesmo período do ano passado, quando o valor ficou em 1,194 bilhão de dólares. Os dados são do levantamento do radar industrial da FIEMES, divulgado pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, justamente para aproveitar esse boom, momento que ações estão sendo tomadas para que a repartição seja feita não só para as grandes empresas, mas como para os médios e pequenos, como ressalta o secretário executivo da Semadesc, Bruno Gouveia. Exatamente, nós estamos aqui reunidos os atores que interessam ao ambiente de negócio, ao desenvolvimento econômico local, que são prefeituras, empresários, governo do Estado, toda essa governança. Nós vamos discutir essas ações, o status atual do Estado econômico e também de sustentabilidade, para onde o Estado está indo, para que o empresariado local possa observar essas oportunidades que estão surgindo e possa fazer novos investimentos no Estado. Prefeitos de Bataguaçu, Inocência, Brasilândia e Ribas do Rio Pardo estiveram na reunião, justamente para compartilhar esses conhecimentos. O prefeito de Bataguaçu, Akira Otsubo, acredita que mesmo que o município possa absorver todo esse movimento com novas empresas e destaca a importância do grupo Integra Costa Leste. A importância desse encontro, porque o desenvolvimento é um desenvolvimento regional. E isso, para nós, lá do município de Bataguaçu, também nós queremos fazer essa integração do desenvolvimento regional. A associação Costa Leste está fazendo um belo trabalho, juntamente com o SEBRAE. SEBRAE tem sido um grande parceiro também na nossa administração, com vários cursos para poder preparar a mão de obra para empresas que estão chegando no nosso município, também assim como em todos os municípios de Costa Leste. A importância, mais uma vez, quero reafirmar da integração da nossa, de toda a região, no desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul. Para o prefeito Antônio Ângelo, de Inocência, que vive esse boom econômico com a chegada de uma fábrica de celulose, a palavra-chave agora é organização, para que o município saiba absorver esses impactos. Nós temos trabalhado muito na organização, na estruturação da nossa cidade, do nosso município, para receber esse grande investimento da fábrica de celulose Arauco, como também estamos recebendo outras empresas de celulose no nosso município. É o Dourado, Suzano, Bracel, que também estão lá plantando, desenvolvendo suas florestas. E nós, junto com o governo do Estado, nosso governador Eduardo Rito é um parceiro importantíssimo dessa caminhada, a própria Arauco, e a gente tem trabalhado muito nesse tripé para que nós possamos, nos próximos anos, conseguir minimizar o máximo dos impactos negativos no recebimento desse grande investimento e do crescimento populacional da nossa cidade. Impulsionada pelo desenvolvimento do setor do papel e celulose, a Costa Leste do Estado é atualmente uma das regiões mais promissoras no mapa econômico de Mato Grosso do Sul. Por isso, a importância dos 11 municípios que fazem parte da região estar difundindo ações que irão fortalecer a economia local. O prefeito de Brasilândia, Antônio de Pádua, afirma que é de suma importância a difusão de informações sejam em conjunto para todos os municípios da Costa Leste. Olha, isso é de fundamental importância, como você mesmo disse, é Costa Leste. Somos 11 municípios que compõem esse time, que formam esse time. E é importante que todos, que esse trabalho seja em conjunto e que esse desenvolvimento chegue em todos os pontos aqui da Costa Leste. Desafios que municípios estão enfrentando com esse crescimento industrial. Ribas do Rio Pardo é um bom exemplo, que trouxe mudanças radicais, como lembra o prefeito João Alfredo. Os desafios foram significativos, até porque a magnitude desse empreendimento trouxe mudanças radicais no dia a dia da cidade. A cidade não estava preparada para isso, até porque não houve um planejamento do início desta fábrica, como acontece hoje em Três Lagoas, quando a empresa que vai se instalar já está preparando a cidade já há dois anos, praticamente. Então, nós tivemos problemas sérios, problemas na saúde, problemas na educação, problemas na segurança pública, mas nós conseguimos dominar a situação através de um trabalho hercúleo de nossos servidores, de todas as secretarias, e contamos também com o apoio do governo do Estado, sobretudo na área de segurança pública, porque, afinal de contas, você tem uma cidade que tinha lá seus 15 mil habitantes, 17 mil, e recebeu aí no auge 12 mil homens trabalhando diretamente na fábrica, fora os trabalhadores indiretos. Então, isso impactou em todas as secretarias, sobretudo a assistência social, mas onde também a própria empresa que está ali se instalando nos deu suporte para isso, para minimizar esses impactos que surgiram ao longo desses meses. Mais uma vez, o prefeito destacou a importância do encontro de lideranças da Costa Leste. Prefeito Orloff, eu sou você amanhã. Nós tivemos, com o apoio do SEBRAE, buscamos resolver alguns problemas em cidades do mesmo porte que receberam investimento dessa magnitude, como, por exemplo, a Portigueira, que recebeu o Puma 2 da Clabin. Fomos até lá com a nossa equipe, o prefeito nos passou o que aconteceu, e nós, em função disso, em função do apoio do SEBRAE, buscamos minimizar nossos problemas. E aí, chamamos Inocência, que vai atravessar esse problema lá na frente, para que eles pudessem conhecer nossos problemas, nossa ação, para que eles possam errar menos. O que fizeram em Ortegueira, nós aprendemos e erramos menos. E agora queremos que Inocência erre menos também. Então, é isso. É uma troca de experiência, o que faz a Integra Costa Leste. Muito bem. Que massa. A troca de experiência realmente faz toda a diferença. Adorei. Vamos? Vamos para o Facebook. Meu diretor, está tudo pronto? Podemos? Olha, podemos. Temos o recado para mandar. Dona Débora Rankan, está os dois aqui de pé de enguiço. Eu vou pôr os dois de castigo, porque não dá mais, é juntar os dois aqui, Dona Débora. E o seu Jefferson não converso mais, tá, Dona Bari? Por quê? Porque ele me deixou lá na frente, ela tomando chuva, sozinha ficou dentro do carro. Ô, dó. Nem para descer para conversar. Ô, Jefferson, derreteu um braço do menino, que é de açúcar. Não, amor, não é de açúcar, mas descer para conversar, para levar uma palavra, para conversar, uma conversa amiga? Não, ficou lá no carro escondido. Ele se deve ser de açúcar. Entendi. Esses rancão, viu? Ai, ai, ai. Vamos aqui para o nosso Cultura FM e TVC. Sueli mandando bom dia, um beijo para você também. O Pedro Silva, bom dia, casal mil, observação para os religiosos, é dia de São Expedito. Obrigada, olha aí. São Expedito. Que bacana, muito obrigada, Pedro. São Expedito é o das coisas impossíveis, não é? Das causas impossíveis. É, ele mesmo. Tem uma causa aqui, viu, Santo, que eu queria conversar com você, que é impossível. Assim, não só para... Os dois arrancamos, né? Não, é você mesmo. É impossível. Alexandre Garcia do Paranapungá também aqui com a gente, comentando à vontade. Tem o Ribamar direto do Macapá, o Floresvaldo Quirino também. Oh, Floresvaldo. Mandando bom dia. Pedro Silva, meu bom dia é aqui do bairro Jardim Alvorada. Bom final de semana. Um abraço, pessoal, do Jardim Alvorada. Um abraço para vocês. A Thaís Bertondo também com a gente, mandando um monte de palminhas. Virando. Temos mais? J.P. News. Lúcia Rodrigues, mandando bom dia. Seu Floresvaldo está aqui, está lá também no Cultura. A Simone Lúcio Sampaio, lá do Jardim das Acácias. Beijo, Simone, para você, viu? Roberto Bernardes também mandando bom dia. Bom dia, Mari Verdã. Estou ligado aqui no Novo Oeste. Esse é o Sérgio. Sérgio, muito obrigada. Tem o pessoal lá que é do... Lá em São Paulo, lá que fala que é do ZL. Ah, da Zona Leste. Aqui nós é NV. NV? Novo Oeste. Abraço. Beijo para vocês. Muito obrigada, viu? Tem mais? Não? Não. Tem mais sim, tem sorteio. Tem sorteio. Bora para o sorteio da promoção A Casa do Sonho. Oi, e você cadê aquela musiquinha lá? Hoje é sexta-feira? Processando já. Ah, já está processando? Processou. Então vai, processa. Não, carrega. Coloca o computador. Coloca o computador daí para carregar, vamos saber quem serão. Arrasta para cima. Quem serão? Olha, Carlos Henrique de Campos, Casa das Cores. Edson Silva, Estoque Materiais de Construção. Silene Saki, da Morena Mulher. Aparecida Salviana, Ener3. Sandro José de Freitas, da Ener3. Silvânia Cristina Paz Bizerra, Colégio Êxitos. Marli Ferreira Maia dos Santos, da Vidrobox. Hudson Rodrigo, Suco Prates. Adriana Beatriz Jara, Açaí Superfruta. Açaí mora dentro. Ariete Arantes, Bom Bife. E olha, também tem a Ana Aline Rocha Pires, da Alea. Gente, está vendo como são inúmeras lojas? Que vocês podem ir até elas e preencher o pão. É, calma, que ainda tem mais dois sorteios ali. Para essa galera aqui, ó, parabéns para vocês. Já estão escalados dentro da promoção. para a Gincana. Exatamente. Os caras para ir para a Gincana, é a terceira. Vamos de intervalo, tomar uma água e ver se a gente consegue controlar aqueles dois ali. Vamos. O tio Israel e a tia Mari voltam já. Não saia daí. Bem-vindo a Alea Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Alea. Visite nossa loja. Rua João Carrato 333 em Três Lagoas. Fale conosco. 993184073. Alea casa com seus sonhos. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, designer de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talcãozinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Operação Preço Baixo Lojas G. Tem descontos incríveis esperando por você. Garrafa de pressão inox, 1 litro de R$ 119,99 por R$ 89,99. Cadeira com pé de madeira de R$ 149,99 por R$ 99,99. Espelho redondo com alça 61 centímetros de R$ 169,99 por R$ 109,99. Parcele até 12 vezes sem juros nos cartões. Operação Preço Baixo Lojas G. Oferta Interdível do Instituto Visão Solidária. Compre um e leve três. Lente Visão Simples mais Antirreflexo mais Filtro Azul. 12 vezes de R$ 19,99 sem juros. Preço único nas armações. Por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de abril de 2024. Consulte o regulamento. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades pra você. Hoje vamos falar da Passos Calçados. Uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial pra você. Passos Calçados. Fica na Rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, 15 mil. E no quarto sorteio, 120 mil reais. Isso mesmo, 120 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. E hoje, 19 de abril, data que se comemora o Dia do Exército. E a terceira bateria de artilharia antiaérea aqui em Três Lagos celebrou nesta manhã com marcha e com decorações. A nossa equipe de reportagens esteve por lá e acompanhou essas homenagens. Foi realizada a formatura, que é uma cerimônia simbólica para relembrar a história do Exército Brasileiro. Atualmente, o comandante da terceira bateria de artilharia aérea de Três Lagos é o capitão Otávio da Silva. O Exército Brasileiro está presente em Três Lagos desde a década de 40. E a instituição já foi unidade de cavalaria, depois infantaria e agora a especialidade é de artilharia antiaérea. A reportagem completa você irá acompanhar na próxima segunda-feira sobre o Dia do Exército. Muito bem, está aí o Exército Brasileiro se fazendo presente, não é mesmo? Eu ia falar uma coisa, mas deixa eu falar. Parabéns ao Exército. Vai, Mari Verdana. Olha, Isael, nós temos um recado direto do Instituto Visão Solidária. Exatamente. Pessoal, por lá tem novidades e eu quero que vocês acompanhem. Hoje eu vim convidar você para vir para o Instituto Visão Solidária. Você que é 40 a mais e precisa renovar os seus óculos multifocais, preço e qualidade é aqui no Instituto Visão Solidária. 12 vezes de R$ 25,00 seu óculos completo. Vem para cá, João Carrato, 208. Olha, já pensou 12 vezes, gente? Vai lá, escolhe a sua armação, escolhe, leva a sua receita, monta com a sua lente que você precisa e pode dividir em até 12 vezes sem juros. E olha, Instituto Visão Solidária, quero mandar um beijo, inclusive para toda a galera aí, porque é um modelo mais lindo do que o outro, viu? Vocês estão sabendo escolher cada modelo maravilhoso, tanto de óculos de grau quanto de óculos solar. Então, ó, beijo, adorei. Gente, são mais de 2 mil, tá? 2 mil modelos. Então, corre no Centrão de Três Lagoas, leva a sua receita. Ou até mesmo você vai comprar um presente para alguém, né? Pode ir lá escolher qualquer modelo que é lindo. E lembrando que as lentes, a armação, gente, é R$ 49,90, é mais barato que ótica. Corre no Instituto Visão Solidária, Israel Espíndola. Muito bem, vamos seguir com o nosso TVC agora desta sexta-feira. Durante esta semana, várias ações aconteceram em Três Lagoas, em alusão à Semana Municipal de Trânsito. E ontem não foi diferente. Na manhã desta quinta-feira, equipes do Departamento Municipal de Trânsito, da Polícia Militar, da Secretaria de Assistência Social e alunos do projeto Patrulha Mirim, participaram de uma blitz educativa na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, onde abordaram condutores e entregaram panfletos. Eu sou patrulheira Caroline, do Patrulha Mirim da Polícia Militar, e estou em uma blitz educativa sobre esmola não e cidadania sim, do Centro Pop, e queria te entregar esse contexto para ter mais informações. E aproveitando, estamos na Semana Municipal do Trânsito, queria te entregar e se enxugar. Muito obrigado. E um bom dia. Essa é mais uma ação que faz parte da Semana Municipal do Trânsito. E desta vez, dois assuntos foram abordados durante esta ação que aconteceu aqui na Circular da Lagoa Maior. O empresário e farmacêutico Daniel Francisco de Brito disse que esse tipo de campanha é muito importante. Eu acho que deveria fazer mais vezes. Sabe por quê? Muitas vezes você vê que as pessoas não respeitam o pedestre aí na faixa, né, a sinalização e deve ser respeitado. Outras vezes você para, liga aqui o sinal de alerta, mas o motoqueiro passa aqui feito louco, né. Então, acho que está de parabéns aí o pessoal do trânsito aí, a prefeitura, que está dando esse apoio. Muito bom. Kelvin Henrique é aluno do projeto Patrulha Mirim e falou da importância desse trabalho. A importância para a gente aprender mais, ter um bom estudo, para a gente aprender mais, né, sobre o que o professor fala, a professora. Para a gente ter um respeito ainda mais, né. Emily Caroline também faz parte do projeto e diz que é importante a conscientização sobre o trânsito. Olha, eu acho muito importante, porque meio que, tipo, tem algumas pessoas que não respeitam normas, ou até pessoas que passam pela rua, pedrestres e tal. E, tipo, sobre o meu projeto, eu gosto muito, porque é uma coisa que pode me ajudar futuramente e me dá até mais respeito na minha vida. O subtenente Jefferson Barbosa destacou a importância desse projeto. O Patrulha Mirim é um projeto onde tem a parceria do 2º Batalhão de Polícia Militar com assistência social, que é através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, onde a gente trabalha com as crianças para fortalecimento do respeito, da hierarquia, da disciplina, onde eles podem, perfeitamente, estar levando isso aí para a vida deles ao longo do tempo que eles permanecerem. A coordenadora do Setor de Educação no Trânsito, Carol Feliciano, falou de mais essa ação alusiva à Semana Municipal de Trânsito. Bom, a gente está com uma ação bem integrativa aqui hoje, contando com a parceria do Centro Pop, né, com o projeto deles, do Esmola Não Cidadania Sim. E nós estamos também no penúltimo dia da Semana Municipal de Trânsito. São 18 anos já que nosso departamento fala sobre esse assunto. E contamos hoje com a parceria das crianças, né, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, do Patrulha Mirim, os nossos agentes municipais de trânsito e os policiais militares também. Agradecer ao pessoal, à população que passa por aqui também, que vem prestigiar nossas ações, né, que tenha paciência de parar um pouquinho, de ouvir sobre segurança viária. Muito obrigada. Nesta ação, a Secretaria Municipal de Assistência Social esteve presente também, com as equipes aproveitando para conscientizar as pessoas sobre a importância de não darem esmola, como destaca Isabela Martins. É uma campanha para conscientização e informação, né, da população em geral, para descentivar, né, para... para descentivar a mídia em câncer, né, para não dar esmola, pois isso faz com que eles não cheguem até os nossos serviços assistenciais e continuem na rua. E qual que é a importância de vocês trabalharem isso com as crianças também? As crianças podem contribuir com isso? Sim, com certeza. Elas são nossas multiplicadoras, né, a gente fala que crianças são multiplicadoras. Então, elas vão levar isso para outros lugares na vida delas, né, em casa, na escola, fora do projeto do Patrulha Mirim. E a pequena Maria sabe bem da importância dessas campanhas educativas. É importante para a nossa cidade, né, a importância do trânsito também, e da esmola não e a cidadania sim. Bom, o Centro Pop é um local, né, onde atende pessoas desabrigadas e que moram na rua, que estão precisando de ajuda, de emprego. É também a importância também do trânsito, né, para não causar acidentes e tomar cuidado. E para encerrar a Semana do Trânsito em Três Lagoas, a Coordenadoria da Educação do Setor estará hoje, exclusivamente, no Lar Tia Negra, para emitir a carteira de vaga especial aos idosos. O repórter Emerson Willian tem mais detalhes. O Departamento de Trânsito de Três Lagoas estará realizando o cadastro para a emissão do cartão de vaga especial para idosos. Sobre este assunto, eu vou conversar com a Caroline Feliciano, que é coordenadora da Educação no Trânsito aqui no município. Caroline, fala para a gente a respeito desta ação e da importância deste cartão para os idosos. Sim, essa é uma ação do trânsito itinerante, ela é a segunda vez que acontece. Por causa da localização do nosso departamento, a gente não consegue atingir toda a população. Tem gente que tem dificuldade de chegar aqui, que mora mais longe. Então, a gente vai aproveitar a concentração ali de idosos, que já existe, né, no Tia Negra. E, dia 19, a gente vai estar finalizando a nossa 18ª Semana Municipal de Trânsito, fazendo atendimento lá para os idosos que querem emitir ou reemitir o seu cartão de estacionamento para a vaga de idoso, especificamente. É muito importante que o idoso que queira exercer esse seu direito, ele tenha o cartão, porque se ele não tiver, é passível de notificação. Certo. Fala para a gente quais são os documentos necessários e quais os requisitos que a pessoa precisa ter para emitir esse cartão. Bom, tem que ser 60 a mais, cópia da CNH, para quem tem ido com provante de residência, e para quem não tem habilitação, a cópia do CPF, do RG e também o comprovante de residência, especificamente para os idosos. E você que mora ali perto da região, né, que conhece o idoso, leve o idoso com a documentação, porque a gente só vai estar aceitando se for a própria pessoa para poder entregar. Certo. E a pessoa também que tinha, que tinha esse cartão, mas por alguma ocorrência perdeu. Ela pode fazer a emissão novamente neste dia? Sim, quem teve o cartão estraviado, furtado, esqueceu em algum lugar, a gente indica primeiro fazer um boletim de ocorrência, de perca, né, ou alguma coisa nesse sentido, do seu documento, e levar lá os documentos particulares também, ou no nosso departamento, ou lá no tcherno, que nós estaremos amanhã, para a gente conseguir fazer a reemissão desse documento. Certo. Você tinha citado que as pessoas que não têm esse cartão, que não possuem esse cartão, podem ser penalizadas, caso a fiscalização encontre elas utilizando a vaga irregularmente. Fala para a gente a respeito dessa notificação, qual o nível de penalidade que essa pessoa pode cometer, se caso estiver ocupando essa vaga aí de forma irregular. Sim. A vaga, ela é do idoso, independente do tipo de veículo que esteja, né. Antigamente tinha até um cartãozinho, um adesivo que a gente colocava no carro, e hoje não tem mais porquê. O idoso pode usar outros tipos de veículo. Então, para o idoso que está utilizando aquele veículo, de repente o agente chega, mediante denúncia, né, geralmente o pessoal liga aqui no departamento e fala, olha, tem um carro sem credencial ocupando a vaga. E daí, o que acontece? Mesmo se estiver com um idoso, esse veículo, né, a serviço desse idoso, no momento lá vai estar apenas o carro estacionado. Então, é passivo de notificação, é uma notificação gravíssima, inclusive. Por isso que a gente orienta a população, não importa se o idoso não tem carro, porque de repente pode estar de carona no carro de outra pessoa, e pode sim utilizar a vaga, desde que tenha credencial, e que a credencial seja colocada em um local visível, preferencialmente ali no painel do veículo. Essa ação vai ocorrer em um dia só, nesta sexta-feira, dia 19, mas se caso a pessoa não puder comparecer ao Tia Negra, nesta sexta-feira, ela pode buscar o departamento de trânsito para fazer essa reemissão? Sim, com certeza. Tanto a emissão, quanto a reemissão do cartão da credencial pode estar sendo feita lá no Tia Negra, que fica na Rua Pelopo de Esgouveia, número 2230, lá no São Carlos, ou vindo aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 e das 13 às 17, nossa diretoria fica aberta para atendimento ao público. Então, se você tem alguma dúvida, pode estar ligando para a gente ou vindo aqui pessoalmente. Certo, você já passou o endereço aí do Tia Negra, mas confirma para a gente o horário que vai estar aí disponível para essas pessoas fazendo o cadastro. Bom, a gente vai estar lá fazendo uma pequena palestra inicial no período da manhã. Então, o cadastramento, acredito que já ocorra a partir das 9 da manhã, mas desde as 7, quando abre lá bem cedinho, a gente já vai estar lá. Fecharemos para almoço, então das 11 às 13 horas estará fechado. Voltaremos a funcionar lá também das 13 às 17. Muito obrigado pelas informações, Carolina. e mais detalhes a respeito desta ação que o Departamento de Trânsito está fornecendo nesta semana, você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Muito obrigada, Emerson. Quero saber, quero fazer uma pergunta para vocês. Se você já conhece a Leia Três Lagoas, ainda não? Olha, a gente se trata de um condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Na Leia, a entrada é facilitada e com Minha Casa Minha Vida, vocês têm subsídio de até 50 mil reais. Pois é, as vendas já estão sendo aceleradas, então corre e garanta a sua casa. Visite a loja, né, que fica lá na rua João Carrato, 333. Fale com a Bianca, lá na loja, com toda a equipe, que eu tenho certeza que ela vai tirar todas as suas dúvidas e você fica com esse medo aí de não conseguir, de não dar certo. na Leia dá certo. Tem até o WhatsApp que eu vou passar para vocês, viu? 993 18 473. A Leia Casa com Seus Sonhos. E por falar em sonho, a Leia também é patrocinadora da nossa promoção A Casa dos Sonhos. Indo lá na loja, bater um papo, né, com o pessoal, você pode preencher aí o cadastro e concorrer a uma casa novinha em outubro. A Leia Construtora aqui em Três Lagoas Realizando Sonhos. Israel Espíndola. Muito bem, a gente segue por aqui com o TVC agora. Há poucos eu falava, né, do cartório eleitoral que estará aberto amanhã para o atendimento em regime de plantão. Confira. E atenção você que precisa regularizar o cadastro eleitoral. O prazo termina no dia 8 de maio, mas o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul informou que os cartórios eleitorais do Estado vão atender em regime de plantão aos finais de semana e durante a semana. Amanhã, sábado, dia 20 de abril, o cartório eleitoral de Três Lagoas vai atender os eleitores a partir das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde. Então, você que tem alguma pendência poderá regularizar o título eleitoral amanhã. E se você quiser saber quais são os outros dias e horários especiais, basta acessar o nosso portal rcn67.com.br. Amanhã estará aberto para você regularizar a sua situação com o Tribunal Regional Eleitoral. Vem para cá porque a gente tem mais sorteio da promoção à Casa dos Sonhos. Isso mesmo. Vamos conhecer as pessoas que vão participar da gincana em maio. No próximo... Ah, é verdade. No próximo... No primeiro, né? No primeiro final de semana de maio. Carregando. Tchan, 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 tchan. Eita! Ah, nossa! Mas já foi? Ah! Deu nem tempo. Sidneia Souza Andrade. Solução já! Tem a Aidee Assis do Stop Car. A Thalia Saraiva de Paula, Casa de Ração Celeiro MS. Enesir Leandro da Silva, do Loteamento AT. Amanda Rodrigues, Trilhas da Amazônia. Larissa de Lima Santos, Trilhas da Amazônia. Jefferson Emanuel, Rei de Pós, Sete Mares. Luiz Gonçalves Nascimento, do Depósito de Gás Avenida. Luzia Arlete Barbosa, Telas Concórdia. Também é a Iandra, Iandra Nunes de Assis Rodrigues, da Cassi Plaste. E o Fabrício de Andrade Farias, do Posto Paraty e Nikkei. Olha aí! Isso tá aumentando, né? Mais uma galera. Ainda temos mais um sorteio ainda hoje. Exatamente. Rápidos intervalos e volto já. Então saia daí. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, o 333 em Três Lagoas. Fale conosco. 993 18 40 73. Aleia casa com seus sonhos. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades pra você. Hoje vamos falar da Passos Calçados. Uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 vezes. E tem crediário próprio, facilitado e especial pra você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a Passo com você. Vidrobox. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em postos de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares. Nos postos Atlantique, Sete Mares, Marevias e Maré, você encontra tudo o que você precisa. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência e o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia. Feito de postos Sete Mares, tudo o que você e o seu veículo precisam. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, 15 mil. E no quarto sorteio, 120 mil reais. Isso mesmo, 120 mil reais. MSCAP ajude e concorra. Agora tá na hora, deve ser agora, deve ser agora. Além do dia do Exército, né, nesta sexta-feira, 19 de abril, também é comemorado em todo o Brasil o Dia dos Povos Indígenas. Data criada em 1943 e atualizada em 2022 com o propósito de celebrar a diversidade das culturas dos povos indígenas no Brasil. E agora você vai conhecer a história da aldeia Ofaê Chavante, que quase foi extinta, mas mantém a memória e a cultura dos povos originários em Mato Grosso do Sul. Quem conta essa história pra gente é o repórter Sidney Cardoso e o repórter cinematográfico Ivaí Xavier. Expulsão, reivindicação, superação, a luta por direitos já conquistados. Traços que marcam a história dos povos indígenas no Brasil. Os primeiros habitantes do país antes da chegada dos europeus. Atualmente, há mais de 476 milhões de indígenas em todo o planeta, correspondendo a 6% da população mundial. No Brasil, há mais de 1 milhão e 690 mil indígenas habitando no território nacional. É grande a diversidade da população indígena no Brasil. Guarani, Tikuna, Kayangangues, Makushi, Yanomami, Terena, Guajajara, Chavante, Potiguara e Pataxó. A cultura é formada por tradições, crenças, costumes, línguas particulares a cada um dos povos. Em Mato Grosso do Sul, habitam 116 mil indígenas. Entre os 79 municípios do estado, 36 têm comunidades indígenas. Uma cultura que está enraizada na formação social sul-matogrossense. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, aponta que o estado ocupa o terceiro lugar em relação às pessoas autodeclaradas indígenas, empatando com o estado do Acre. E a nossa equipe de reportagem esteve na aldeia Alfaé Chavante, que fica a 12 quilômetros do município de Brasilândia e a 65 quilômetros de Três Lagoas, na região leste de Mato Grosso do Sul. A aldeia é a menor aldeia indígena do estado, onde há 32 famílias que sofreram vários estigmas e violência. O cacique Marcelo Silva nasceu em Brasilândia e sempre morou no território Alfaé. Ele conta que carrega a memória das lutas vividas pelo seu povo. Nós somos um povo que fomos muito perseguido. Na década de 40, 60, nós éramos em torno de 2.200 e pouco em população indígena Alfaé. Durante todas essas décadas, nós sofremos muito massacre. Nós resistimos à ditadura. Nós resistimos à matança, à perseguição de grandes fazendeiros. Nós resistimos à perseguição do antigo SPI, Serviço de Proteção ao Índio, na época que, de 70, transferiu toda a nossa população indígena para a região de Bodoquena. Enquanto isso, o nosso território foi dominado pelos fazendeiros. Até o início do século XX, os Alfaé eram milhares e habitavam a margem direita do rio Paraná. Desde a foz do Sucuriú até as nascentes do Vacária e Vilhema. Sempre em pequenos grupos, viviam em constantes deslocamentos ao longo dessa região, por seu território ter sido ocupado por fazendas de pecuária. E apenas na década de 1990, quando só restavam algumas dezenas de sobreviventes, conseguiram recuperar uma pequena porção de suas terras. Como relembra a vice-cacique Alfaé, Romana Coimbra. Eu nasci nesse meio de briga, de luta, de sofrimento, de morte, de tudo isso. Nasci ali e quando foi para retornar para cá, eu falo que o nosso povo fala, eu falo, minha mãe fala, que apareceu um Deus na nossa vida. De lá para cá, os Alfaé se fortaleceram no trabalho, no fomento à economia e à cultura, com homens e mulheres levando sempre o sorriso no rosto. O povo Alfaé, assim como outras comunidades indígenas, tem encontrado várias maneiras de se organizar e lutar pelos direitos, por meio de conselhos, espaços políticos, culturais e econômicos. Esse trabalho, com um grande potencial econômico e cultural, ganhou o incentivo do projeto Empretec do SEBRAE, que capacitou 30 mulheres da aldeia Alfaé para que se desenvolvam como empreendedoras. E elas foram as primeiras indígenas do Brasil a receber essa ação inédita, que contou com o apoio do governo federal na parceria entre o Estado e município. O ministro em exercício dos povos indígenas, Luiz Eloy Terena, apontou investimentos que o governo pretende aplicar. Na aldeia Alfaé, há um grupo de mulheres que faz de maneira artesanal, utilizando tecidos, sementes e pena, vários produtos e acessórios. Todo o material é comercializado e carrega traços, nome na língua materna, retratando a história e memória da cultura Alfaé. Também há a rosa do deserto, salgados e o mel, que é o tradicional produto da aldeia. Todos são vendidos na feira de Brasilândia e região. E agora nós queremos se aproximar mais da comunidade indígena Alfaé. Vocês sabem que a comunidade indígena Alfaé é a menor comunidade de Mato Grosso do Sul. E, diante de tantos outros povos mais populosos, às vezes acaba ficando sempre para trás. E esse foco na mulher e juventude indígena, sem dúvida, é um dos objetivos que nós iremos perseguir. Então, o que o governo precisa? É se apropriar dessas potencialidades que já existem nas comunidades indígenas e apoiar. Eu acho que é isso que o Empretec vem fazer. O projeto é desenvolvido pelo SEBRAE e a aldeia foi escolhida por fazer parte de um município com perfil empreendedor. Como aponta a analista técnica Josi Signori. É uma aldeia onde as mulheres se destacam pelo artesanato. Elas já têm esse perfil empreendedor. E hoje eu vejo Brasilândia também trabalhando de forma muito inclusiva junto com o SEBRAE. O SEBRAE tem o programa Cidade Empreendedora. Nós temos aqui uma ampla atuação com as mulheres. São quase 100 mulheres também fazendo parte de um programa de empreendedorismo feminino. E hoje nós estamos levando essas mulheres com as suas peças maravilhosas, com toda essa arte, para o mercado. Os povos indígenas são importantes para a formação social, cultural, nas tradições, nas crenças, no respeito à preservação do meio ambiente. Chegou a hora da gente falar de beleza, de autoestima, até porque, gente, cuidar da beleza de você mesma não é luxo, viu? É necessidade. No Salão Morena Mulher, você pode ter todos esses cuidados com promoções e preços, ó, que cabem aí no seu bolso. Exatamente. E isso, né, vai deixar você ainda mais linda. Com cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamentos capilar, design de sobrancelha, manicure, pedicure e muito mais. Corre lá no Instagram, arroba Morena Mulher 3L ou baixe o app Morena Mulher e fique por dentro das promoções especiais do salão, viu? Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso aqui em Tras Lagoas, viu? Lá no Shopping. Passa lá, agenda o seu horário ou baixe o app que fica mais fácil pra você. Israel Esplíndola. O número de animais silvestres localizados no perímetro urbano tem crescido a cada ano. De 2022 para 2023, este número subiu em 1% aqui em Tras Lagoas. E a tendência é que 2024 supere o ano passado. A nossa equipe foi buscar entender quais os motivos que têm levado esses animais virem cada vez mais para o centro urbano. A reportagem de Emerson Willian. Imagina encontrar um gambá preso dentro do vaso sanitário. Este episódio ocorreu com Mariana há algumas semanas. O animal apareceu de surpresa na residência da família e chamou a atenção de toda a casa, como ela conta. Eu estava dormindo e a minha filha viu que as gatas estavam bem nervosas aqui no banheiro. E ela foi levantar a tampa do vaso sanitário e achou o gambá com a metade do corpo pra dentro da água e outra metade pra fora. Ela correu pra me chamar, ele estava bem assustado. Eu acredito que ele tenha vindo pela tubulação. Mariana disse que tentou contato com as autoridades, mas não conseguiu retorno. Ela tem notado que o aparecimento destes animais silvestres tem sido comum na região onde mora. E eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa, as gatas pegarem ou ia acabar ele morrendo. Aí a gente pegou uma caixa com pano, colocamos ele lá dentro. E fomos até ali no quartel que eu moro aqui próximo e soltamos ele lá. Eu acredito que ele tenha vindo atrás de comida, algo assim. E a prioridade era que a polícia viesse pra pegar e soltar no lugar certo. Mas como a gente ficou apreensivo, com medo de acontecer algo pior, a gente soltou ele no quartel. Mas assim, eu peço pras pessoas que acharem esse tipo de animais silvestres, que tá cada dia mais normal de achar, que ligue pra polícia ambiental ou espere e que não faça mal pro bichinho, né? Porque ele não sabe como que tá acontecendo, ele tá atrás de sobreviver, né? Para o professor José Ragusa Neto, que estuda a presença de animais silvestres em espaços urbanos, ocorrências deste tipo têm se tornado mais frequentes nos últimos anos. A falha na preservação do cerrado é um dos principais motivos que tem levado estes animais a fugirem do habitat natural. A área urbana aumentou de 40 para 61 quilômetros quadrados. Mas, impressionantemente, a plantação de eucalipto aumentou aqui em Três Lagoas nos últimos 15 anos de 88 mil e 500 hectares para 264 mil hectares. sabendo que, inclusive, esse eucalipto tá encostado na cidade. Nós temos áreas aqui, bairros em que o eucalipto já está encostado. Então, veja, assim, aqui, muito próximos a nós, nós tivemos mudanças muito grandes que envolveram urbanização e expansão da área de eucalipto. E o eucalipto, nesse manejo de sete anos, depois vem o corte, ele se torna uma área inóspita, uma área sem alimento, quando muito, abrigo temporário para animais que estejam perambulando entre o que restou de natureza. Os animais, apesar de uma contínua diminuição populacional, continuam se reproduzindo e buscam espaços atrativos, como as zonas urbanas. A falta de predadores naturais e a abundância em alimentos e água são fatores que forçam as espécies a buscarem outros refúgios. Segundo dados da Polícia Militar Ambiental, no ano de 2023 foram capturadas 287 espécies de animais silvestres na zona urbana de Três Lagoas, sendo 84 delas em residências. No ano de 2024, até o momento, foram realizadas 93 capturas, sendo 36 delas em residências. Entre 2022 e 2024, mais de 660 espécies foram localizadas em espaços urbanos do município. Este número representa uma média de um animal silvestre capturado por dia em Três Lagoas. Isso faz com que o município seja o segundo no estado com o maior número de flagrantes de espécies de mata em locais urbanos, atrás apenas da capital Campo Grande. Dentre os oito mais encontrados estão, em primeiro lugar, o gambá, seguido pelas diversas espécies de serpentes, araras, maritacas, tamanduás bandeira, teius, papagaios e jabutis. Os hábitos noturnos e a busca por ambientes mais arborizados são características em comum entre as espécies, além de outros comportamentos, como explica o professor. Esses animais são generalistas, oportunistas, tá certo? Eles não escolhem o que comer e onde viver. Para eles, qualquer lugar praticamente está bom. Então, reparem que aqui dentro nós temos oportunidades interessantes. Esses animais aqui teriam uma densidade de predadores naturais muito mais baixa. Então, veja, você tem comida e não tem quem te aborreça, tá certo? Então, isso daí já é um pré-requisito para eles começarem a ter um ambiente adequado para a vida deles. A Polícia Militar Ambiental é a responsável pelo recolhimento e soltura das espécies em Três Lagoas. O capitão Gabriel Rocha explica como é realizada a operação. Aí a gente pega algumas informações com o solicitante, né? Que tipo de animal que é, né? Se ele está isolado em algum local específico, né? Se ele está solto, se é normal ele comparecer ali. Se possível, a gente solicita fotos e tudo mais, né? Para ajudar na... Para a gente escolher os equipamentos corretos para a gente fazer a contenção daquele animal. Em seguida, a gente desloca até o endereço, faz a contenção. Quando o animal está ferido, né? A gente deixa ele em observação aqui no nosso quartel. Para no... Assim que possível, né? Dependendo da urgência ou não, a gente caminhar para o centro de reabilitação de animais silvestres em Campo Grande. E aí quando o animal, a gente faz a captura ali, o animal está em condições, está saudável, né? A gente já faz a soltura aqui mesmo na zona rural de Três Lagoas ou nas cidades vizinhas. Segundo o capitão, é necessário cuidado ao encontrar as espécies, pois em caso de se sentirem acuadas, há risco de algum ataque. A gente tem que ter um certo cuidado, por exemplo, com os precipitacídios, né? Por exemplo, araras. Uma arara que não seja domesticada, ela pode ser um perigo para uma criança, né? Devido à força do bico dela. Tamanduá-bandeira também. Ele normalmente, com a presença do ser humano, ele vai se afastar. Mas se você cercar o tamanduá-bandeira, ele pode te atacar. Então, assim, para uma criança também pode ser perigoso, até mesmo para um adulto. Cobras peçonhentas em geral. Se você não tem... Se você não sabe manejar esse tipo de animal, né? Como uma cobra, né? Não mexa ele. Tenta isolar ele e chamar a polícia ambiental para fazer a contenção e a captura. A Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas atua 24 horas e pode ser acionada através do número DDD 67 3929 1360, que também funciona como WhatsApp. Através do aplicativo, é possível encaminhar imagens do animal e a localização do ocorrido com mais facilidade. E, pelo amor de Deus, nada de querer agredir o animalzinho. Ele não tem culpa de nada. Isso mesmo. Quem está invadindo o espaço dele é você. Somos nós. Então, deixa no lugar reservado, cuidado, e acione o pessoal da Polícia Militar Ambiental. Isso mesmo. Gente, promoção a casa dos sonhos. Hoje nós tivemos 32? 32 sorteados. 32 sorteados. Daqui a pouco a gente põe aqui de volta. Daqui a pouco? Pode ser? Depois todos os nomes? Isso. Daqui a pouco a gente põe todos eles. Se você está chegando agora, não sabe do que a gente está falando, né? Porque você sabe, vai que alguém ligou a TV agora, ligou a live agora. Claro. Gente, essa promoção está bombando. Ou está ligando a TV na reprise. É, exatamente. Está na nossa reprise. Essa promoção vai te dar uma casa mobiliada com mais de 200 mil em prêmios, com internet por um ano e também energia solar. Para você participar é muito fácil. Você vai comprar nas empresas parceiras. Ah, Mari Israel, mas como que eu sei quais são essas empresas? No nosso portal RCN67, tem todas lá para você saber quais são as empresas. Vai estar com o clube desse tamanho. Exatamente, vai estar com essa arte aqui. Então, você está no centro de Três Lagoas, viu essa arte, viu essa promoção, entra, compra, preenche o QR Code e fica na torcida. Todo mês nós temos sorteio dos pré-selecionados, porque tem uma gincana que acontece todo começo do mês aqui em Três Lagoas. Então, compre e concorra. Ó, já vem aí uma nova gincana. Rápido intervalo e volto já. Cidade de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteios, 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, 15 mil. E no quarto sorteio, 120 mil reais. Isso mesmo, 120 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede, estamos aguardando você. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Olá pessoal, hoje o TVC Shopping está aqui no Gingim Culinária Asiática, aqui no Shopping de Três Lagoas. Vamos conferir o que você encontra de mais delicioso por aqui? Bora! No Gingim você encontra uma variedade de comidas asiáticas. Tem sushis, temaki, sashimis e pratos quentes como yakisoba, soba e muito mais. E além do self-service, você pode pedir os deliciosos poucos com opções de salmão e shimeji, tem também camarão, ceviches e até vegetarianos. O Gingim Culinária Asiática fica aqui no Shopping Três Lagoas e atende também Delivery pelo aplicativo Apedidos e iFood. Venha saborear o melhor da culinária asiática aqui no Gingim. Frutas Lagoas e iFood. Frutas Lagoas, como podemos servi-lo? Delivery? É claro que temos! É isso aí! O TVC Shopping está aqui no Frutas Lagoas para te lembrar que aqui tem o melhor delivery da cidade. Pediu? Chegou! E tem muitas opções, omeletes, tapiocas, lanches e hot dogs. Pastéis, saladas, porções de fritas, variados recheios de pastéis, sucos, fratês e milkshakes. Bateu aquela fome? Peça pelo delivery! FrutasLagoa.com.br Frutas Lagoa, na Circular da Lagoa Maior. 499882-8292 De volta com o TVC Agora e aqui já está rolando já os 32 sorteados. E eu quero fazer um convite para você acessar o portal RCN67 e conferir a lista do segundo sorteio do mês de abril. Tivemos o primeiro na sexta-feira passada e este é o segundo. Essas pessoas vão direto para a terceira gincana que acontece no primeiro sábado de maio, dona Mari. Semana que vem nós teremos outro sorteio? Mais outro sorteio. Então, bora participar. Para os sorteados, parabéns. Aguardamos vocês na próxima gincana. E quem não foi sorteado ainda, não fique triste, compre e concorra. Um forte abraço, um beijo, um ótimo final de semana e a gente se vê na segunda-feira. Beijo. Tchau. 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 Tchau.